E aí, Nairê, Caio Passos, cheio de tagrandão Tamo botando a favela do topo Fiquei de frente com a fama e o sufoco Perdi amigos no corre e por pouco Marca de bala e muros sem reboco Só tamo pagando a vista Jogando as nave na pista O cara que chama revista Ela chega a molar que até pisca Ai, 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 ai Olando conquista Comprando casa na praia Contando nota na areia Lavando minha alma no mar que é pra descarregar toda a inveja alheia Todo meu lugar onde eu nasci Mas tudo que eu vivi me fez crescer Todo choro que chorei por ali Me escolher era amadurecer Cada dia um novo amanhecer Cada noite uma nova oração Só merece pisar no porcelanato Quem sabe o valor do pé no chão Vou forrar camarote de champanhe Até dói, mas cê tem que admitir É estranho demais pra você, caralho Favelado dentro do Iguatemi É que a língua é o chicote do corpo Minha mãe já falava de cedo Que essa vida é um roda gigante, filho Cuidado pra quem aponta o dedo Da janela do jato Me visito, mas me arase Quantos aliados Foi de crime de overdose Desde quarto primo Pra caroço de revólver Passa o tempo que for A minha mente não absorve Tá vamo fumaçando os jatos Fazendo barulho A dez mil pés eu sinto aquele Que comanda tudo Opo blindado, nós vai sentir Viaja o mundo Só hot e vale original Mas não anda com pudor Ok, tirei o meu pai da lama Hoje pisa 220 Transformando toda merda nisso Grana Fico longe desses fake beat Pra quem sonha, Bruno não tem limite Se tem raça, me acompanha Sem motivos pra reclama Foi aquela fé que me trouxe aqui E o preço da fama É ficatura, tanta gente me consumir Quando eu piso Na minha área, me sinto mais mico Pra testar as feridas Que a vida me deixou na caminhada Até aqui O brilho no olho Das crianças Que lembra minha infância E que saudade De brincar na praça E só se preocupar Com a hora de dormir O menino cresceu Aconteceu Tô aqui pra provar Favela venceu E quem viveu Pra ver isso Vai ter que lembrar O Felipe verde Louco Sem juízo Que só queria rimar Hoje fez sentido O momento Que meu pai disse Que eu ia brilhar Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente Com a fome e o sufoco Perdi amigos No corre por pouco Marca de bala E muros Sem reboco Quem nunca apanhou Não sabe bater Quem nunca trampou Não sabe o que é lazer O real prazer De ter um corre pra fazer Só quem viveu É isso que vai ter Por isso ela gosta do pai, né? Como esse filhão Da puta rima, God damn E aí, Nairê? Caiu pra sus Cheio de Itagranão Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente Com a fome e o sufoco Perdi amigos No corre por pouco Marca de bala Marca de bala e o uro Sem reboco Só tamo pagando a vista Marca de bala e o uro E aí, Nairê? Caiu pra sus Cheio de Itagranão Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente Com a fome e o sufoco Perdi amigos No corre por pouco Marca de bala e o uro Sem reboco Só tamo pagando a vista Jogando as naves na pista Marca de bala e o uro Marca de bala e o uro Marca de bala e o uro Marca de bala e o uro